De volta com o programa Ponto de Vista, o Maia do Bloco passado você estava falando do medo do seu livro ficar na prateleira e acabou sendo reconhecido, principalmente depois da publicação na revista UFO. Vamos voltar um pouquinho para essa conversa e como é que foi, primeiro, fazer um livro de uma amazonense chegar fora de Manaus e, segundo, ver esse reconhecimento nacional e depois internacional. Eu, quando publiquei, como eu frequentava muitos congressos em Curitiba, eu já sabia quais eram os ufólogos da minha linha de ufologia, que era a linha chamada avançada. Então, quando eu publiquei, eu mandei um exemplar para cada um deles, para eles lerem que eu sabia que eles iriam gostar. E um deles, um deles, só um deles, passou para todo o grupo deles do Brasil, que eram milhares de pessoas e foi, assim, uma repercussão incrível. Ele falou, gente, leiam este livro. Aí, pronto. Choveram e-mails, mandava, e aí pedia para fazer o depósito e mandava, pedia para fazer o depósito e mandava. Era um livro grande, era maior o tamanho, pesado, mas a gente mandava. E, olha, eu recebi, e aí foi. Esses que compraram, já passavam para os amigos. Então, foi praticamente, eu acredito que só por esse grupo e seus amigos, eu acredito que uns 500 livros vendidos. Tanto é que eu, até hoje, até hoje, eu recebo e-mails. O mercado editorial de ufologia é um sucesso absoluto. Até hoje, eu recebo e-mails de várias partes do Brasil, pessoas dizendo que leram o meu livro, perguntando pela segunda edição. Só que aí, logo em seguida, eu fui morar na Venezuela. E fui morar numa área que não tinha internet. Inclusive, o próprio Gevaer tinha criado uma revista nessa linha, me solicitou que fosse, né, participasse também. Mas, onde eu fui morar, não tinha como, era uma cidade pequena, só tinha um ponto para a cidade inteira que tinha internet. E a conexão era péssima, as filas. Então, realmente, eu fiquei fora do ar muito tempo. E agora, depois de, passei sete anos por lá, e depois que eu voltei, eu falei, não, eu vou lançar a segunda edição. Porque até hoje, me escrevem pedindo o livro. Então, olha, o fulano leu, eu tenho, mas eu queria ter o meu. Falei, eu vou fazer a segunda edição, vou fazer a segunda edição. Então, foi muito no boca a boca. Esse grupo foi, assim, eu acho que o maior responsável. A parte disso, a ufologia científica também gostou do livro, que para mim foi o prêmio maior. Porque eu sabia que os ufólogos da minha linha da avançada iriam gostar, porque nós falávamos a mesma língua. Tinha começado a ser reconhecida também pelo meio. Mas o mais surpreendente para mim foi, realmente, as pessoas que suavam muito para tirar fotos de naves, para comprovar, para fazer a ufologia ser respeitada pelo... No meio, vamos dizer, no meio social, no meio científico, né? E a nossa ufologia, ela tinha muito poucas chances de ser reconhecida no meio científico. Então, a ufologia que batalhava para a ufologia ser conhecida como uma coisa séria, de repente, olhar para um livro desse, que é totalmente na linha avançada, e dizer, este é um livro sério. Esse merece a nossa atenção, esse merece o nosso caminho, e o responsável por isso foi o próprio Gevaer. Não posso nem dizer que não, né? Foi ele, ele leu o livro e falou, olha, esse é sério. Tanto é que eu lembro que ele fez uma resenha na revista UFO, falou bastante, e um dos trechos ele disse, A obra pode ser considerada uma das mais bem escritas, vindo do Gevaer, nossa senhora, tem assim um peso, e convincentes, né? Porque eu sou muito verdadeira aqui, a pessoa acaba... não, isso aconteceu mesmo. E convincentes da vasta, aí eu omiti uma coisa que ele colocou entre parênteses, e pantanosa. Da vasta e pantanosa, que ele considerava... O pantanosa. Ele vai explicar. E pantanosa é da vasta e pantanosa é literatura sobre contatismo. E junto com ele, outros ufólogos sérios disseram, não, ela está fazendo um relato, é sério esse trabalho, viu que não havia interesses outros a não ser realmente levar o assunto para as outras pessoas da forma mais franca, mais aberta, mais sincera aqui. Tanto é que várias pessoas envolvidas passam por constrangimentos, né? E eu como sou uma pessoa assim que gosto da verdade, eu não, vou colocar aqui. E aceito o contato também, né? Exatamente. E aí, realmente foi bem aceito, tanto pela ufologia avançada, quanto pela científica, e ele me falou, olha, o Maia, eu quero que você faça um artigo para a revista UFO. Convidando, porque antigamente era pé de guerra, né? A ufologia avançada e a científica. A científica tentando ser uma ciência, tentando mostrar que o ufólogo não era um maluco, que o ufólogo não era um drogado, um piradão que usava algum tipo de entorpecente e começava a ver nada, que a ufologia era séria. E nós aqui dizendo que contactávamos telepaticamente com o comandante tal, com o Beltrano, ou seja, totalmente malucos. Isso aqui, sem chance. Então, ele disse, não, eles acusavam a gente de denegria, a imagem da ufologia. E a gente, né, nunca criticava, porque não, que bom que eles existem, porque senão a gente já estava preso no hospício com camisa de força e tudo. Então, que bom que eles existem. Vocês ainda não estão salvos dessa possibilidade. Deixa eu só fazer um pequeno intervalo. Tudo bem. Eu volto já já com o programa Ponto de Vista.